Olá amigos, bem-vindos a mais um London Calling. Hoje vamos falar sobre o West Ham, esse grande time aqui do 10 de Londres. Vamos falar sobre a história dele, a origem dele desde o Iron Works até o antigo estádio, o Burning Ground, passando aqui para o estádio novo, onde foi a sede das Olimpíadas, estádio Londres, aqui no Complexo da Rainha Elizabeth. Vamos falar um pouquinho sobre Bob Moore, a lenda inglesa, grande capitão da seleção inglesa, que vai ter muita coisa para vocês. Fica com a gente. O convidado da vez se chama West Ham United Futebol Club, um clube de futebol profissional inglês, com sede em Stratford, ao leste de Londres. A falência do Old Castle Suites, o primeiro time de futebol profissional do Axis, formado em 1892 por funcionários da Castle Shipping Line, abriu a oportunidade para a formação de um novo clube de futebol, no então Counting Borough de West Ham. O clube foi fundado em 1895 como Thames Iron Works e rebatizado em 1900 como West Ham United. O proprietário da Thames Iron Works, Arnold Hills, ofereceu 4 mil ações de 10 chiles na nova Sociedade Anônima, cuja sede ficava em Barkham Road, em Cannontown. O empresário filantrópico também ofereceu o uso do Memorial Ground por um aluguel nominal para os primeiros 3 anos. Os Hummers se mudaram para Bowling Ground em 1904, e ali permaneceu como sua casa por mais de um século. A equipe competiu inicialmente na Liga Sul e na Liga Ocidental, antes de ingressar na Liga Futebol em 1919. Os Hummers foram promovidos na primeira divisão em 1923, quando também chegaram como finalistas na primeira final da FA Cup, realizada em Wembley. Em 1940, o clube ganhou a primeira Copa da Guerra da Liga de Futebol. Se a década de 1910 foi marcada com a chegada do West Ham United como um clube da Futebol League, a década de 1920 acaba sendo sinônimo de dois eventos, promoção primeira divisão e The White Horse Final. Ambos os acontecimentos ocorreram com semanas de intervalo, na primavera de 1923. A primeira temporada dos Hummers na Futebol League, em 1919 e 20, terminou com um impressionante sétimo lugar pela segunda divisão, conquistado em grande parte devido aos 21 gols marcados por Puddy Fudd. O West Ham aproveitou o final da temporada para terminar como vice-campeão de Notts County, garantindo assim o acesso ao médio de gols acima do terceiro colocado, Leicester City. Talvez ainda mais impressionante foi a campanha do West Ham até a final da FA Cup, em que acabou superando times como Hull City, Brighton, Blymouth, Southampton e Aberdeen County, para chegar à final contra o Bolton Wonders na divisão 1, no recém-construído Empire Stadium com capacidade para 127 mil em Wembley. Em 21 de abril de 1923, cerca de 240 mil espectadores compareceram para assistir a final, em que Bolton venceu por 2 a 0, mas não antes de um cavalo branco chamado Billy ter ajudado a limpar o campo de pessoas. Ron Greenwood foi nomeado sucessor de Phantom em 1961 e logo levou o clube a dois grandes troféus. A equipe era liderada pelo jovem Bob Moore, vencendo a final da FA Cup em 1964 e European Cup Winners' Cup. Durante a Copa do Mundo de 1966, vencido pela Inglaterra, os principais destaques foram os jogadores do West Ham, incluindo o Capitão Bob Moore, Martin Peters, que marcou na final e Geoff Hurst, que marcou o primeiro e único hat-trick em uma final de Copa do Mundo masculina. Todos os três jogadores vieram da equipe juvenil do West Ham. Há uma estátua dos campeões em Barking Road, em frente a The Bolly Tavern, em homenagem aos três filhos do West Ham que ajudaram a vencer a Copa do Mundo de 1966, Bob Moore, Geoff Hurst e Martin Peters. Também temos a estátua Ray Wilson do Everton. Depois de um início difícil para a temporada de 74 e 75, Greenwood subiu as escadas para se tornar gerente geral e se informar o conselho no meu assistente, John Liu como técnico da equipe. O resultado foi um sucesso instantâneo. O time marcou 20 gols em seus primeiros quatro jogos e venceu a FA Cup, tornando-se assim o último time a conquistar a FA Cup com somente jogadores ingleses, ao vencer o Fulham por 2 a 0 na final de 1975. Liu ainda conduziu o West Ham a outra final da European Cup Winners' Cup, em 1976, em que aqui perdeu por 4 a 2 para o Underlet, da Bélgica. O mandato de Greenwood como gerente geral durou menos de três anos, já que ele foi nomeado para conduzir a Inglaterra após a renúncia de Don Reeve em 1977. Bob Moore, filho favorito da academia de futebol, o capitão da Inglaterra que ergueu a Copa do Mundo, é considerado um dos melhores defensores do futebol de todos os tempos. Nascido em Barking em 1941, ninguém poderia ter previsto o impacto que Moore teria, não apenas no West Ham, mas no futebol inglês, durante seus anos como jogador. A estreia de Moore pelo West Ham United aconteceu em 8 de setembro de 1948, quando o zagueiro loiro, de 17 anos, entrou em campo pelo clube local, na vitória por 3 a 2 sobre o Manchester United. Daquele momento em diante, Moore seria o titular do West Ham. Sua compostura e apesaridade surpreendiam todos que o iam jogar. Sua leitura de jogo, sua liderança e seus passes estavam entre os melhores. Moore teve um papel crucial na equipe do West Ham quando venceu a FA Cup em 1964, derrotando Preston North End por 3 a 2 em uma final emocionante. Foi o início dos maiores anos da carreira de Moore, tanto para o Hammers quanto para a Inglaterra. A FA Cup de 1964 foi a primeira de 3 finais consecutivas em Wembley para Moore, que venceu as 3. A fama do zagueiro veio do verão de 1976. Depois de levar os Irons à final da Copa da Liga, foram os finais da Copa do Mundo que realmente estabeleceram Moore como jogador de classe mundial. O zagueiro capitaneou a Inglaterra na fase de grupos, ultrapassou a Argentina nas quartas de final e garantiu uma vitória nas 100 finais jogadores sobre Portugal. Restaram imagens duradouras daqueles jogos da Copa do Mundo, muitas das quais ainda são comentadas. Com a vitória na Copa do Mundo, Moore se tornou o primeiro jogador de futebol a ganhar o título de personalidade esportivo do ano da BBC em 1976. Moore permaneceu no West Ham United até 1974, passando 18 anos como jogador dos Hammers. O zagueiro acumulou incríveis 647 jogos, tendo ganho 4 prêmios Hammers of the Year. Em 1993, Bob Moore perderia tragicamente sua vida com apenas 51 anos, após uma batalha contra o câncer de intestino e fígado. Não foi a primeira luta do lendário jogador contra a doença, tendo eliminado com sucesso o câncer testicular em 1964. Tal era a determinação de Moore que ele lutou contra a doença em segredo. Na verdade, Moore só revoluou sua luta 10 dias antes de sua morte. Moore foi indicado para a roda fama do futebol inglês em 2002. Foi nomeado para a seleção de todos os tempos da Copa do Mundo da FIFA e para a seleção mundial do século XX. Em 2008, West Ham United aposentou postumamente a camisa 6 em homenagem ao capitão. Foi um tributo adequado para o filho favorito dos Hammers. O West Ham já conquistou a Copa da Inglaterra 3 vezes, em 1964, em 1975 e 1980. E também foi vice-campeão duas vezes, em 1923 e 2006. O clube alcançou duas finais europeias importantes, vencendo a taça das taças em 1965 e terminando com vice-campeão na mesma competição em 1976. Acompanhe agora os grandes jogadores que fizeram parte da história do West Ham. Música 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 Presidente Egert Magnusson deixou clara sua missão para West Ham de se mudar para o Estádio Olímpico após as Olimpíadas de 2012, um desejo reiterado pelos atuais presidentes Gold e Sullivan quando assumiram o controle do clube. Foi confirmado em 22 de março de 2013 a assinatura de um contrato de arrendamento por 99 anos do Estádio Olímpico, depois que o governo concordou em investir 1 milhão de libras para os custos de conversão do local. West Ham United tem com razão orgulho de sua tradição no futebol inglês, de jogar um futebol de ataque e de entretenimento. É uma abordagem que emocionou milhões desde que o clube do leste de Londres foi formado em 1900, 5 anos após o início de seus percursores, o Tame's Wireworks. Está consagrado na história do Hammers que, independente de sua posição no campeonato, seja lutando pelas primeiras colocações ou lutando contra o rebaixamento, o clube nunca sacrificou seus princípios futebolísticos de longa data. Seus fãs experientes passaram a não esperar nada menos e se sentem muito orgulhosos disso. Música 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 Música